Oi, oi, galera! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é organizando o meu guarda-roupa, meu armário, então já vamos organizar juntas, tá? E antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês me seguirem lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, eu tô fazendo receitinhas. Ontem eu me ensinei a fazer um brigadeiro de negresco, que ficou uma delícia, também dá pra fazer com óleo, eu fiz com negresco porque eu tinha em casa. Me sigam no Instagram, que eu tô postando receitinhas lá nos stories e volta e meia batendo um papo com vocês. Então hoje eu trouxe vocês pra arrumar meu guarda-roupa comigo, vídeo passado a gente organizou minha penteadeira e é isso, bora lá. Bom, gente, primeira coisa pra você organizar o seu guarda-roupa é... tem que pôr uma roupa confortável. Eu no caso tô com essas roupas que eu tô usando direto agora que nós estamos em quarentena. Shortinha e um blusão e essa é minha roupa, eu amo. Aqui tem algumas coisas que eu preciso pôr no meu guarda-roupa. Tá tudo limpo, tá, gente? São todas as roupas limpas que eu trouxe lá de baixo, da lavação. Então tá tudo limpo, só preciso organizar. Aí tem várias coisas. Isso aqui é um potinho com água, porque eu fiz meu delineado azul e aí eu molhei um pouco com água e a sombra. E o meu armário, deixa eu mostrar como ele tá. Essa é a visão geral dele. Ele tá assim, bagunçado, mas já esteve em dias piores. Ele já esteve pior, gente. Ó, ele tá assim. Aqui tá tudo jogado, tem que arrumar. E vamos ver como está desse lado. Esse lado aqui também tá tudo balançado. Galera, desci pra tomar um café e me perdi aqui no WhatsApp. Isso que é muito ruim, sabe? Porque eu me perco o dia inteiro e eu não faço nada. Mas, enfim, me perdi aqui no WhatsApp falando com minhas amigas que depois a gente vai fazer uma ligação por vídeo. E agora eu vou pegar essas roupas que eu tinha mostrado pra vocês, que tá aqui em cima, e organizar no meu armário. Uma coisa que eu também quero fazer é limpar esse espelho, porque faz parte do armário e ele tá todo... Assim não dá pra ver, mas ele tá todo sujo e eu amo esse espelho, tipo, pra tirar foto. E aí ele tá com várias manchinhas, então também eu vou limpar. E é isso. Oi gente, tirei do... Do time-lapse, lapse, sei lá como fala. Olha o gatinho, que lindo. Essas bolsas aqui eu vou guardar lá no... No meu outro quarto. Eu... Tá parecendo ele no espelho, enfim. Eu guardo as minhas bolsas lá no armário do outro quarto, mas eu não tenho dois quartos. Tipo, aquele quarto lá é de visita e tal, é onde a gente coloca a minha equipe bugiganda. E agora eu vou usar esse limpa-vidros. Ó, propaganda. E um paninho pra limpar o meu espelho. Vou limpar ele inteiro. Aleluia, porque, assim, faz muito tempo que ele tá sujo. E é isso. Não vou deixar em time-lapse agora, porque eu acho que o vídeo tá muito time-lapse, né? Vocês não vão gostar, então eu vou limpar assim mesmo. Sem que seja time-lapse. Bom, galera, então. Ó, o espelho tá limpíssimo. Vocês lembram no começo do vídeo? Tava todo pipocado. E agora ele ficou bem limpinho. Olha só. Limpei tudo. E tava todo cheio de sujeira e agora tá maravilhoso. Aqui atrás tá com a cortina puxada assim, gente. Tipo, só pra entrar mais claridade no meu quarto, tá? E ficou assim no armário, bem limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu organizei. Tava caindo tudo, né? As cobertas, as roupas aqui também dei uma ajeitada. Aqui também tirei as coisas. Isso aqui que fica aqui não tem outro lugar pra pôr. Por isso que fica aqui, tá? Eu ainda, a única coisa que eu preciso fazer é levar essa sacola pra baixo. Lá com os meus laterais de escola. Aí eu organizei também aqui. Ficou bem certinho, ó. Os sapatos e tal. O resto dos meus sapatos tá lá no outro quarto. E aqui também organizei. Ó, gente. Aqui também temos roupinhas. Bom, galera. Então é isso. Eu espero mesmo que tenha incentivado vocês. Que vocês também organizem aí agora que estamos em quarentena. Eu sei que eu tô falando isso. E vou... Pretendo falar isso pelos outros vídeos todos que ainda vamos ter nessa quarentena. Fiquem em casa, galera. É muito importante que vocês fiquem em casa. Ainda mais que, assim... Eu não sei dizer direito, mas o pico disso tudo, né? Onde vai ser pior ainda. Ainda não começou. Que falaram que vai ser ali pelo começo de abril. Então, por favor, fiquem em casa, tá? E usem de inspiração, tá? Arrumem o guarda-roupa de vocês. Arrumem a penteadeira. Se não tiver penteadeira, arruma o quarto. Enfim... O cantinho de maquiagem. E tudo mais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Se inscrever no canal. Me sigam no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau.